O programa a seguir é livre para todos os públicos. Aquele cavalo vive empinado e falta de chicote. Eu não posso. Vazmissê me recusa? Eu não posso. A honra é tudo o que tem, mulher. Eu prometo, Isabel, sair com Vazmissê diretamente para a igreja. Casaremos em seguida. Ao raiar do dia, Vazmissê será minha senhora. Mas... Mas o que? Duvida da minha palavra? Não. Diogo, não se aborreça. Eu não tenho coragem. Mas se não quer, Diogo... Por que não? Brás, irmão Cecília. Então, por que me procura agora? Porque ontem, senhor... Ontem, Dom Fernão quis destruir a imagem. Eu penso, senhor, que nós devemos proteger... Essa santa que veio para nós como... Como um sinal de Deus. Senhor Padre... Essa santa precisa de uma casa. Uma casa? Atenasio, nós já temos essa igreja que é a casa de todos os santos. Uma casa para ela, senhor, que foi encontrada no rio. Uma capela. Uma capela todo mundo há de respeitar. A melhor maneira de esquecer alguém... É conhecendo outra pessoa. E eu não tenho medo de amar. Você me se me recusa? Pensa que sou desfudorada, não é? Pois muito que bem. Não tenho medo de meus sentimentos. Gosto de vossa mercê. Sinto muito. Continua me recusar. Eu ofereço minha boca. E você me se desdenha? Eu ofereço meu abraço. E você me se... Não sinto calor. E outra, não é? Valentina ama outra. E se foi? Se ela amasse, vossa mercê. Já estaria em seus braços. As mulheres seguem muito as convenções. E vivem sob as ordens do pai e dos homens da família, mas todas... Todas nós temos um fogo. Que nos faz corajosas quando o amor é verdadeiro. E Cecília de Sá, não é? A moça para quem Valentina ofereceu a prenda... No torneio de Dom Antônio em homenagem ao governador. Não quero falar dos meus sentimentos. Moça. Tem que esquecer a outra em meus braços. Depois... Verá que não pensa mais nela. Temos um acordo e uma amizade. Saberei respeitar o acordo e a amizade. Mas não me peço que não posso lidar. Miserável. Miserável. O que está acontecendo? Este senhor tem miolos de rato. Fez troça de mim e de minha tia. Mas só fiz ocupar o lugar dos burricos. Um rato de humildade. Padrinho, vamos embora. Mas vocês, viu? São todos assim. Vos, vocês são todos assim. Vivem o dia inteiro de joelhos na igreja. Batem no peito dizendo que têm fé. Mas também riem. De duas crianças aqui humilhadas. Vos, vocês estão me desafiando? Tá bom. Pois vem, pois vem. Compre os escravinhos. Graças a Deus. Comprar com o quê? Se não tem onde cair morto? Conversos? Ademais, os moleques são meus. Não os vendo, não os vendo de jeito nenhum. Muito menos ao senhor. Venham, vós-me, vocês venham, que já perdemos muito tempo e por hoje. Venham. E quanto a vós-me ser poeta de miolado? Saiba que o arreio lhe cai muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Prova? Que prova? É o que o padre exige. Diz que é preciso uma prova pra autorizar uma capela pra santa. Mas de que prova a gente precisa? E os peixes que deram no rio já não há prova suficiente? Quase-me, vocês têm que pensar. Não é prova que o padre está querendo. É tempo. Tempo. Tempo por quê? Tempo. Porque o padre não acredita na nossa santa aparecida. O padre não acha que foi um sinal de Deus. Como foi? Com o passar do tempo, ele pensa que haveremos de esquecer que o rio... O rio deu uma santa pros pobres. Mas nós não podemos esperar. É aqui. O Cidago pode voltar pra destruir a santa. Eu penso que fez muito mal, meu pai. Quem é a voz minha ser pra me dizer o que devo ou não devo fazer? Eu sou sua filha. Eu não falo por impertinência. Mas por preocupação. Meu pai, não se tenta destruir a imagem de uma santa... Como vós minha ser fidalgo quiseram fazer. Ora, Cecília. Vós minha ser mulher acaba de voltar do convento. Não compreende esses assuntos os homens. Pois saiba que eu rezei pra santa, como sabe. Eu senti uma... Grande paz no meu coração quando eu estava diante dela. Vá pra dentro. Cecília, a voz minha ser não entende desses assuntos os homens. Nós não podemos permitir que essa ralé tenha uma santa que ore por eles. Ou podem se rebelar. Nós vivemos uma época de pobreza, minha filha. Já não se vende tanta mercadoria como antes. A vida está decaindo. Temos menos do que antes. E os pobres são muitos. Não. Não podemos permitir que eles erguem a cabeça. Não seria melhor dividir as riquezas com os pobres? Ajudar quem precisa? Vá para o seu quarto. Parece que vós minha ser tem sempre uma resposta para me dar. Vá para o seu quarto. Vá para o seu quarto. E me espere Hoje eu também me deito mais cedo É que hoje não me sinto muito bem Mas você tem sempre pretextos Para se afastar de mim É natural Mulher de bem Sempre foge do marido Basta se deitar E me espere 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 Marcelino está adormecida Mas poderia acordar O que seria se nos ouvisse falando sobre beijos E me espere E me espere Ele é um homem exigente E me espere 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 Pois então, que volte breve. Adeus, meus amigos. Adeus. Posso acompanhar lá até a porteira? O que quero dizer é que hei de cuidar daquilo que combinamos. Quero que sejais discreto, Sr. Capitão Antunes. Ninguém deve saber que buscais os mapas das minas de ouro. Fique tranquilo. Esses mapas desapareceram há anos. Será preciso cautela para encontrá-los. Está de segredos com o conde? Que ideia. Só me despedir. Foggio-me, Sê. Nós havíamos combinado que vai me ser jamais a venha de me procurar. Mas o motivo é de força maior. Então, diga. Aproveite que Tibursina foi a vila vendedor, se eu estou sozinha. É a respeito do menino Valentim. O que foi? O que aconteceu? Ele está querendo respostas, Ursula. E eu não estou tão certo que devemos manter o segredo. Aquele ouro é amaldiçoado. Não deve parar nas mãos de Valentim nem de ninguém. Mas é da vida dele que se trata. Há muitos anos. Eu e o vós, Misé, tomamos uma decisão. Está tomada. Eu não abro a mão. E a corretora, por favor, vá. Eu não quero que ninguém saiba que vós não se esteve aqui. Vá. É o que eu disse, Blanca. Valentim ama outra e não há de se interessar por vós, Misé. É questão de tempo. Tenho confiança em mim mesma. Mas não devia. Ele resistiu. Nunca soube de um homem que resistisse a uma bela mulher. Diz o dito de que algo morre em pedra dura, tanto bate até que fura. Assim será. Veja bem. Valentim me rejeitou. Mas não rompeu a amizade. Ainda penso... ...que Valentim deve se decepcionar com Cecília e ela com ele. E para isso, contamos com o interesse do pai dela. Será fácil. O que pretende fazer? Vou conversar com Valentim. Descobrir os seus passos. E preparar uma armadilha. Há de ser bem tramada. Valentim e Cecília devem se separar para sempre. Bom dia. Bom dia. O que deseja, senhora? Astel de natas, quem sabe? Não, não. Hoje não tenho apetite, mas sim. Preciso falar-vos a vocês. Um momento. De que se trata? Sobre o que vives cerca daquela mulher. Aqueles na floresta. Ana Úrsula. Sim. O que é com ela? E assunto meu? Pois não levo as missões até ela, se não me disser o que é. Está bem. Eu digo, eu digo, mas a vez de me permitir não contar a ninguém, pois sou uma dama de respeito. Diga, senhora. Sei que ela conhece as artes mágicas. Quero que me faça uma opção do amor. Senhor Poeta. Oh, menina Cecília. Quanta honra. Não me acompanha até a igreja. Mas o que está acontecendo nessa vila que agora todos só fazem me convidar para ir à igreja? Acaso eu tenho fuças de pecador? Eu acho que sim. De que risco? Será que o senhor perguntou e eu digo. Pois a gente presepe é que não parece. Brásia. Minha Cecília, nunca deve se punir à sinceridade. Vamos à igreja. Brásia, aproveite e vá rezar com Marcelina bem adiante. Me acompanhe, senhor Poeta. Falou. Senhor Poeta, tire o chapéu. Ah. Ajoelhe-se. Os céus, devo também enjoelhar-me. Eu só espero que a minha Cecília não me obrigue a restar aqui uma novena inteira. Não será necessário. Eu tenho um pedido a lhe fazer. Ah, pois faça. Eu quero ver, Valentim. Mas está pedindo que uma moça de família deva fazer? Senhor, de todos os homens daqui, o senhor é o último que eu pensei que seguisse as convenções. Minha Cecília, eu... Eu temo por Valentim. Vossa família é poderosa por demais. Diga aí que eu estarei esperando a próxima vila dos pescadores. Ele há de saber onde é. Promete avisá-lo. É. Prometo. Obrigada. Se resume, mas você não está rezando. Não. Vocês estão ouvindo. Ouvindo quem? Os anjos do céu. Vamos, Isabel. Não se deixe cair. Componha-se. Minha mãe. Tenho fome. Depois de conversarmos, poderá comer. A senhora tem alguma coisa importante para me dizer? Isabel, eu tomei uma decisão. Se vós-mecer quer mesmo tanto se casar, quem sou eu para impedir? Embora o meu sonho fosse que vós-mecer professasse os votos e se recolhesse a um convento. Mas, se tanto quer. Minha mãe... Minha mãe... Finalmente caiu em si. Não sabe como estou contente. Mal posso esperar para colocar a minha aliança de noivado. Minha mãe. Não me deixe esperar mais. Chame o Diogo, o pai e a mãe. Quem falou em Diogo? Mas, é ele quem quer se casar comigo. Foi ele quem fez o pedido. Eu não falei o nome de Diogo. Deus me livre. Como assim? Se quer se casar, se casará. Mas, com outro noivo que eu escolhi. Outro? Outro noivo? Ele é amigo de seu primo. É irmão da sua melhor amiga. Minha filha, seremos todos uma família feliz. Ai, de quem vós-mecer está falando? De Braz. De quem mais havia de ser? Braz, irmão de Cecília. Eu não quero me casar com Braz. Quem é vós-me-ser para me contradizer? Vós-me-ser não tem querer. Mas, minha mãe... Por que Braz e não Diogo? É coisa minha. Mãe. Que segredo vai me esconder? O que tem a família de Diogo para fazer-me detestar tanto a eles? Nem mais uma palavra, Isabel. Há de me obedecer. E não come até a noite. Para pensar melhor. O que é? Os seus moleques! O que é que me fazem aqui? Nós fugimos e não aguentamos a sopena de ser imaculado. Então houve o quente, o rapaz nós engolido. E o senhor disse que havia de comprar nós. É, meus filhos, eu sei, mas eu sequer possuo um dinheiro, não é? Ainda mais para eu comprar vós, vocês dois. Se bem que gostaria, pois vocês são meus amigos, não é? Agora, não façam mais isso, não fujam. Senão a senhora Dona Maria Imaculada vai inventar um castigo ainda pior para vós, vocês, não é? Ah, mas para lá não voto, não. É, eu prefiro entrar e embrear no mar. Ai, 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 os dois, ai, ai, ai. Vamos lá para casa? Vamos lá enquanto eu penso em alguma coisa, o que fazer, vai. Vamos, vamos, vamos. Bom, Valentim, não conta o que nós estamos aqui. O que houve? Ah, os pobrezinhos não aguentam mais sofrer tanto na mão da senhora Dona Imaculada. Ô, Valentim, eu vou deixar que fique aqui. Ora, padrinho, você sabe que é proibido acolher escravos fugidos. Que escravos? Que escravos são eles? São duas crianças, dois moleques. Nós levamos um coque tão forte na cabeça que até fez gado. Pois bem, fiquem, mas fiquem bem escondidos. Ô, Valentim, vamos até o vosso quarto, que eu preciso vos falar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cecília quer me ver. Repita, Cecília quer me ver. Não, Valentim, acaso ficaste surdo? Já lhe disse mil vezes, a menina Cecília quer ver-te. E pedimos que lhe desse o recado. Agora vá, antes que fique tarde. Leve-se esta capa, pra que não te reconheçam de longe, não é? Mas esta é a única capa boa que o Vosmecê tem? Sim, nunca uso isso, é muito quente. E eu falei, tem que tomar cuidado, toma cuidado. Dom Fernão não vai suportar se souber que o Vosmecê e a menina Cecília se encontraram. Há de querer vingança. Toma. E vai. Toma. 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 Tence que tem que se manter o pregogoso em cuidar de nós? E se você pensa que acha que será perigoso e cuidado nos nós? Não. Não. Fiquem tranquilos. Eu vou falar do Pada José. Pega o pedido aqui, se ajude. O meu pai de José tem uma presença forte diante desse senhor imaculado. Senhor Manuel, eu queria saber uma coisa. Pois então fala. Se não falas, não é ideia de adivinhar. Como é ter mãe? Como é ter mãe? Bom, todos nós temos uma mãe. Nós você tem uma mãe. Eu gosto de ser também. É que nós somos escravos. Nós fomos vendidos muito pequenos. E eu não lembro mais de nossa mãe, não. Eu só lembro de um de braço preto segurando eu. E de um colo quente. Mas eu não sei quem é minha mãe. É. E o que foi feito dela? Venha cá, venha cá. Venha cá. Às vezes... A gente perde uma família, não é? Mas depois ganha outra. Vocês podem me ver como se fossem um pai ou... Ou um parente de nós vocês, não é? Pai? É? Mas não havia que ter pai tão branco? Ah, ouve. Mas é que importa a cor? Ora... O que importa é que... Voz para vocês. Moro aqui, bem dentro do meu coração. Ah. Vamos brincar. Vamos brincar. Penso que o senhor é pespicaz. É uma boa ideia. O vigário da paróquia é um bom homem. Mas está cansado, já tem idade. Por isso eu vim. E como disse, eu quero ajudar a vós, Messer. Eu posso ser o confessor de toda a família. Mas os senhores jesuítas costumam ouvir confissões. É certo que sim. Mas eu desculpo seu desconhecimento. Porque aqui, nesses lugares ermos... Pouco se sabe sobre os assuntos da Santa Madre Igreja. Fico contente. Xixiá! 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 Fico admirado. Parece que vós, Messer, sempre se espanta quando me vê. Perdoe-me. É que eu tenho a impressão de já conhecê-lo. Eu só não me lembro aonde eu já vi o seu rosto. Poxa, agora em diante, vós, Messer, me verá sempre. Como assim? Eu penso em um mundo, minha filha. Padre Goli negou o cheio de vontade e firmeza para nos orientar nos assuntos da fé. Tem boas ideias. Diga o que quer, meu pai. De hora em diante, ele será seu confessor. Mas eu já me confesso com o padre José da igreja. Não, mas eu tenho muito mágoas com o padre José. Ele não soube aconselhar o vós, Messer, no assunto do casamento. O padre Machi teria feito o vós, Messer, ver que devia se casar com o Dom Felão. Pai, a confissão é uma questão de forma íntima. Eu sou o primeiro a concordar com que uma menina com o vós, Messer, há de hesitar e falar com o desconhecido. Mas não vou lhe obrigar. Peço apenas uma oportunidade. Voltarei aqui mais vezes para conversarmos. Cecília, não há de fazer uma desfeita ao padre. Não. Se o senhor vier a ser um monstro. Agora, permita. Bem pensado, padre. Se Cecília ainda estiver interessada em Valentim, o senhor será o primeiro a saber. Senhor, não se conta um segredo de confissão. Sim, mas o senhor sempre poderá orientar Cecília para o que é certo. Para mais, Messer. Para suas obras de caridade. Eu preciso de um favor, senhor. Eu sei. Sabe como? Eu não vejo. Mas eu sou melhor que muita gente. Eu já percebi. Hoje eu vi a conversa de vós-missi com um poeta na igreja. Marcelino, vós-missi não pode contar a ninguém. Nosso pai ficará furioso de saber. Não, Cecília, eu sou sua irmã. E sei que vai encontrar alguém de que vós-missi gosta muito, não é? Valentim é o nome dele que ouvi. Ouviu certo. Eu ajudo vós-missi. Vou até meu pai de eu quero tomar a fresca. Mas e se ele disser que não? Meu pai nunca me nega nada. Vós-missi vai comigo e ninguém a desconfiar. Vós-missi é muito esperta. Depois eu digo para a mucama que estou cansada. E vós-missi vai encontrar a Valentim. Saí agora? Estou muito abafada, meu pai. Que mal tem. Eu não posso sair. Tenho que ficar de olho nas mucamas. Estou preparando um doce de abóbora. Marcelino, vós-missi passeia outro dia. Minha filha já nem tem gosto na vida e nem passear pode. Se quiser eu vou com a Marcelino, meu pai. Não. Vós-missi eu não quero que saia. Também não pode me tratar como se fosse uma prisioneira. Nada fiz. Desde que Cecília vá com a Marcelino, a mucama vai com os duas. Que mal há. Tchau, tchau. 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 Que eu tirei os olhos e mandei assim, ó. Mas eu quero que você se encontre no metrata. Fiquem aqui. Eu já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.